Olha só, eu descobri porque aquele cara apareceu no final do último episódio, quando nós colonizamos lá a nossa nova colônia, pessoal. Ele apareceu simplesmente porque aquele lugar foi colonizado utilizando Jizurians. Agora, por que isso aconteceu, pessoal? Não me perguntem, não tenho a mínima ideia. Simplesmente a IA do jogo aqui decidiu que era melhor colonizar aquele lugar lá com Jizurians. Então, por isso que aquele cara apareceu. Seja muito bem-vindo, sou o Wack, é um prazer ter você aqui no meu canal. Se você gosta de Stant Words, desce aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica por dentro de todo o conteúdo. E, cara, dá um hype aí nessa série. Dá um hype aí nessa série. Tô precisando muito do apoio de vocês pra continuar a campanha aqui, tá, galera? Galera, no último episódio nós fizemos várias coisas, mas o principal ponto foi conseguir aquela nova colônia. E também nós conseguimos aqui aumentar o poderio aqui das nossas frotas. Se você reparar, nós temos aqui um poder militar bem grande de 40 mil. Eu acho que ninguém no mundo aqui tem algo parecido, né? Outra coisa que nós fizemos foi descobrir aqui alguns lugares de bônus de cenário. Então, nós queremos pegar isso também. E nesse Dark Void aqui, nós precisamos de alguém pra investigar esse lugar aqui. Deixa eu até olhar se a gente... Acho que já tá marcado. Tem alguém aqui pra cuidar desse Dark Void? Vamos dar uma olhada, pessoal. Porque não tá me parecendo, hein? Tem esse lugar, tem esse lugar. Tem uns 290. Cara, tem uns lugares aqui super tranquilos, né? A gente deveria cuidar logo. Esse de 26 mil, esse aqui dá um trabalho, né? 17 mil também. Ó, 3 mil aqui no Dark Void. Dá pra cuidar, dá pra cuidar. Aqui, esse também. Cara, são muitos lugares. Esse de 2800 até que dá. Esse aqui, Full Source Shield de 17 mil. Isso aqui tem que ir bastante gente lá cuidar. Todo o resto aqui a gente consegue lidar, né? Ok. Então, assim. Tem muita coisa pras nossas naves fazer alguma coisa, né? Então, vamos esperar aí. Vamos ver se eles vão lidar com isso aí de uma vez por todas. Já já eu vou começar também a expandir aqui o nosso... A melhorar, a retrofitar nossas naves. E um dos pontos que eu gostaria de lembrar a vocês, pessoal, é o fato dos humanos terem achado Loros Fruit. Eu não me lembro em qual planeta exatamente era, mas o fato é que eles tinham achado Loros Fruit, tá? Depois eu quero olhar em qual planeta foi, em qual sistema foi, foi aqui. Cara, realmente não me lembro em qual. Depois a gente dá uma procurada aí, pessoal. Tem essa Mine Station aqui. Isso aqui é Caslon. Cara, que sistema ruimzinho esse aqui, hein? Era um lugar onde tinha Iberos Crystal e coisas desse tipo. Era aqui? Não. Enfim. Depois a gente vai dar uma olhada aí. Porque isso, com certeza, era uma coisa que eu queria pegar pra gente, né? Não tá aparecendo aqui, não acho que é à toa. Deixa eu ver se tem mais algum lugar, alguma coisa que a gente tá deixando passar. Tem esses fungos aqui. É, realmente aqui eu acho que já tá tudo em dia. Meio que já tinha pegado tudo ali que a gente precisava. Vamos pegar esse polímero aqui também. Tem bastante tranqueira aqui, pessoal. Tem combustível aqui que nós queremos. Isso aqui a gente não quer. Tem combustível aqui, 80%. Muito combustível isso. Vamos ver se a gente acha mais combustível aqui. Essas partes de combustível, galera, eu quero pegar todas. Super importante pra gente. Aqui e aqui. Super importante até porque combustível é o que tá em falta aqui no nosso sistema, tá? Ok. Depois eu vou dar uma olhada novamente onde que estão as coisas lá dos humanos. Porque os humanos agora, eles estão com acesso. Cara, não tá mostrando aqui, né? Mas eu tenho certeza que são os humanos, não são? São os humanos, sim. Que estavam com acesso àquilo. Mostafa... Será que era o Mostafa? A Horda? Não. Definitivamente eram os humanos. Definitivamente. Eram eles que estavam minerando. Com quase certeza. Inclusive era um lugar que tinha carne e caros e já... Não. Era carne e caros e emeros crystal. Só não me engano, tá? Que tinha no lugar. Enfim. Depois a gente dá uma olhada aí. O que que foi? Escapou a detecção. Arma de explosão pulsada. Então, concluímos a arma de explosão pulsada. Isso não me interessa. Não me interessa nada mesmo. Minas antigas por esse preço. Não quero. Não quero. Não quero. E não quero. É isso. Muito bom, meus conselheiros aqui. Dando conselhos muito bons. Tudo coisas que eu não quero. Item desconhecido aqui. Legal. Aceita troca. 4200 sistema desconhecido. Não quero. Achamos algum outro item aqui. A gente já sabe. Cara. 3 créditos por causa disso aqui. Vamos pegar. Terminamos liga de energia. Constrói aí. Torpedo. Não vou trabalhar com torpedo. Deixa eu olhar uma coisa. Isso aqui é 6.8 anos. Quanto que custa para eu avançar isso aqui? Cara, eu nem consigo. Custa muito caro. 1 milhão e 400. Isso aqui vai demorar um tempo. Então, já que vai demorar um tempo. Eu já vou. Vim aqui no meu projeto de nave e tudo mais. E vamos começar a atualizar esses caras, galera. Então, mandando atualizar esses caras. Nós já estamos atualizando a armadura. E o que mais além da armadura? Porque tudo o resto me parece atualizado. Bom, confesso que eu não me lembro o que mais que nós temos para atualizar. Não me lembro mesmo. Eu vou sair simplesmente dando um update em cada uma dessas coisas e boa. Esse aqui, por exemplo, eu acho que nem atualizou. Muito sincero. Tá. Generador. Tem o passageiro M aqui. Esse cara aqui também. Cargueiro pequeno. Cargueiro médio. Vamos pegar a nossa nave colonial aqui e atualizar ela também. Eu tenho certeza que pelo menos a armadura está atualizada. O resto eu realmente não me lembro, pessoal. Não me lembro, tá? A construção. Nave de construção. Explorador. Os destroyers. Agora, em questão de destroyer e tudo mais, eu me lembro que a gente tinha evoluído a arma. Mas a arma já está contando aqui, né? Em questão de naves militares. Isso eu tenho quase certeza. Pequena baía e tal. Tem espaço? Na real, até tem espaço. Vocês estão ocupando praticamente tudo. Tem controle de danos. Esses caras estão bem fortes, para falar a verdade. Escolta. Vamos salvar aí. Fragata também. Atualiza, por favor. Invasores. Vamos para V2. Tanque. Também vamos para V2. Mine Station. Mine Large Station. Essa aqui, está ótima, né? Nem vou mexer em nada. Ok. Sort Base. Também está ótimo. Research Station. Aqui não tem... Até tem espaço sobrando agora. Quero eu colocar alguma coisa. Canto de recursos, talvez. Onde encontrar medidas. Módulo de pesquisa avançado. Eu acho que isso aqui é para pesquisar os planetas, anomalias e coisas desse tipo. Seria o que ajudaria. Não é para colocar mais uma coisa de atracação aqui. Vamos colocar. E Porto Espacial. Esse é o Porto Pequeno, né? Esse cara aqui não está sobrando espaço nenhum. É uma tristeza. Ok. Pronto. Ok. Retrofitos feitos. A horda está atacando o humano. Eles acabaram de tomar as humanas aqui, aparentemente. Isso aqui era onde os meus amigos Ticans moravam. Ok. Entendo que eles deveriam ser meus, né? Não dos humanos. Mas enfim. Cara, deixa eu olhar uma coisa aqui. Esse lugar aqui. Já tem uma Mine Station. Ok. E tem vocês aqui. É isso? Exato. Tá. Tá tranquilo, então. Esse lugar aqui nós já estamos minerando. Lugar aqui só tem aço. Vou começar a clicar assim, pessoal. Porque eu tenho certeza que tem pontos que nós estamos deixando passar aqui. Tem aqui um monte de asteroides desconhecidos. E tem essa nave de missão desconhecida. Ok. Galera, me dá um segundo. Deixa eu tentar procurar aqui a Loras Fruit. Me dá um segundinho. Pessoal, eu achei, tá? Só que está meio distante de mim. Se a gente reparar, isso, salvo engano, está por aqui. Cadê? Cadê você? Aqui. Pronto. Ela está nesse sistema aqui. Mas, basicamente, nesse planeta. Pronto. Pronto. Tá aqui. Então, minerar isso aqui está bem distante. Está bem complicado ali construir qualquer coisa. Em outros lugares, nenhum desses lugares aqui a gente poderia construir uma mine station. Certo? Exato. Basicamente. Porque a localização está no território de outro império. Então, de fato, eu teria que comprar essas coisas aí dos humanos, tá? Ok. 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 Interessante. Vamos falar com você. Negociar um acordo. Ah, vocês não querem vender nada. Vamos ver aqui nossos amigos gatos galácticos. Negociar um acordo. Vocês não têm nada para vender. Os Akdarias. Negociar um acordo. Não quero vender nada. Os Akdarias meio que me odeiam ali, né? Os humanos. Opa. Tirei sem querer. Mostrar faraorda. Eu acho que eles tinham coisas aqui para vender. Eles têm espiões. Eu não quero os espiões. Essas bases. Estação de geração. Estação de geração. Research. Eles têm Bartuk também. Eu não quero comprar Bartuk nesse momento deles, não. Deixa eu ver quanto que eu consigo pagar por isso aqui. 15 mil. Ok. 15 mil. Tá ótimo. Obrigado. Negócio feito com sucesso. Vamos falar com você. Negociar um acordo. Deixa eu ver o que que você... Você tem algumas colônias aqui para nos dar, né? Quero eu comprar essas colônias? Talvez. Você já está usando armadura em bloco? Ah, não. Isso aqui é armadura só de fighter? Espera. Ele realmente já está usando armadura em bloco. Uau, uau, uau. Cadê as armaduras? Eu quero ver qual armadura é essa, pessoal. É a próxima, né? Armadura reativa. Armadura outra densa. Armadura absorvente. Cara, que armadura é aquela? Armadura melhorada. Que armadura é aquela? Taxa de recuperação de tropas. Isso aqui dá 10%. Interessante. Isso aqui dá o quê? Defesa de colônia. Desenvolvente de colônia. Taxa de recuperação de tropas. Gigantesca a taxa de recuperação de tropas deles. Eu, sinceramente, não sei que armadura é aquela, pessoal. Armadura é em bloco. Passar isso aqui, por favor. Obrigado. Ok. Whatever. Não queremos perder tempo com isso. Vamos falar com vocês. Negociar um acordo. Ver se tem alguma coisa que eu realmente queira comprar. Gestão de alvo múltiplos. Ponto aprimorado. Defesa de pontos aprimorados até me interessam. Cara, escudos covidianos que não faz nem sentido. Meu escudo é melhor. Controle de danos. Controle de dano é interessante. Puxo de alto volume. Não tem nada que exatamente está me matando de amores. Eu fico em dúvida dessas colônias. Tem uma aqui. Onde? E a outra. São duas dessas pontas aqui, né? Eu poderia tentar comprar essas duas colônias de vocês. Ou seria uma ideia? Vamos ver por enquanto os recursos aqui se eles têm alguma coisa para negociar. Não tem nada. Vamos lá. Se eu for comprar essas duas colônias, quantos vocês queriam? Uh. É que vocês querem poucos pelas duas colônias. Ok. Thank you. Gostei. O fato deles gostarem de mim faz com que fique mais fácil comprar as colônias deles. É fato isso, né? É fato isso. Esse lugar aqui está sem porto espacial por enquanto. Aí eu caio. As minhas novas duas colônias ali têm portos. Eu deveria ter guardado o nome delas. Mas aparentemente são colônias que não estão colonizadas por mortalins. Acho que uma delas está colonizada por isso aqui. É a Moat. Exatamente essa. Você já tem porto espacial? Não. Então constrói, por favor. O que não apareceu ali? Ah. Interessante. Aí o Kai. Akidara. Também não tem porto espacial. Ok. Vamos ver aqui, galera. Mostafa começa a construir a academia militar. Construir a academia militar em sua colônia. Ou tem no sistema Mostafa. Ok. Pode ficar à vontade com a academia militar. Ah, e a academia de ciências também. Ok. Tá. Isso aí é ruim. Não imaginava eles construindo a academia de ciências tão rápido. Pesquisa de escudos. Constrói a grande... Não, 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 não. Se é pesquisa de estudo, como que só tem estação de geração aqui? Não faz nem sentido. Tá zoando. Ah, eu já tenho uma research base aqui. Ok. Então, menos bom. Ah. O que nós temos aqui, pessoal? Nos com a menos, nós encontramos mais alguma coisa. Ok. Cientista demitido. 4.200 por isso aqui. Não quero. 3.88 mil. 15 mil. Alguma coisa. Não quero cortar de blindados. Mapas detalhados. Ok. Não quero. Escapou da execução. Almirante demitido. A população detectou algumas coisas ali. 32 mil por aquilo ali. Vamos lá. Não. Pode construir. O que você roubou? Defesa básica. Ok. Defesa de ponto básico. Muito bom. E Almirante apareceu. Galera, tem uma coisa que eu quero fazer. Que é melhorar a minha relação aqui com aqueles piratas. Esses caras aqui, a gente só tá com um neutro por enquanto, né? Vamos falar com eles? Vamos negociar um acordo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que interessa pra ele, cara. Na real, interessa, né? Contacta aí a galera. Vou te apresentar a eles e toma mais 20 mil aí. Acho que isso aqui é um baita negócio pra você, né? O que você acha disso? Filho da mãe. Filho da mãe. Ó, tô pouquinho ali pra melhorar a relação. Ok. Ah, presente pra egoífe. Quem é egoífe? É uma colônia... É uma colônia aqui. Ok. Ah, eu aceito aquilo ali. Não quero isso. Eu ofereço esse presente pra você. Missão concluída. Completar a academia de ciência já. Ok. Academia de ciência é o mesmo que eu tenho, tá, pessoal? Só pra lembrar vocês. Então, por isso que eu não estou... Tratar de não agressão. Aceito. Compartilhar recentemente os nossos espionais de roubo com mapas de territórios aqui da área. Espionais pra roubar... Ah, tá bom. Ok. Obrigado. Obrigado pelo seu presente de nada. Tamo junto. Ah, esses caras aqui com esse presente eu consigo melhorar meu tratado? Aparentemente não, né? Consigo comprar a localização de algumas coisas ali, mas é isso. Ok. Aparentemente, melhorar a relação com aqueles caras lá é mais difícil do que parece. Itens detectados em algum lugar. Meu Deus. Pró de pesquisa de torpedo aprimorado. Cara, pega aí. Dois mil só. Não vou treinar isso tão cedo. E fez academia militar. Tá. Deixa eu me lembrar o que a academia militar faz. Uou. Uou, uou, uou. Bem voltada pra... Pra parte militar mesmo. Galera tá doidona ali. Ok. Ok. Eu encontrei só a Loros Fruits por enquanto, né, pessoal? Ainda tem pelo menos mais dois super... É, produtos de super luxo aí. Fica de olho nisso aí. Ah, 98 mil em mísseis de defesa. Não. Não quero. Cara. Ai, vai. Constrói o cartão de blindados aí. Meu Deus, cara. Que cara chato. Academia de armas. Que isso? O cartão de imigração pra Kuminur. Quem é você? Ok. Pega aí. Mapa desconhecido. Pode ser. Nova colônia fundada aqui. Muito bom pra gente. Tá. Muito, muito, muito bom. E generosa demitida. Ok. Ah, tão tendo até que parar aquilo ali, galera. Pra tentar entender o que que tá rolando. Aqui falta aço. Aqui falta um monte de coisa. Ah, não estamos interessados em se tratar. Tratar de imigração. Ok. E todo o resto. Você recusou também? Ou aceitou? Cara, aqui descobriu uns dois recursos. Já manda conseguir uma mine station aqui. Antes que alguém venha e pegue. Aperece um presente pra eles. Aperece aí. Escudo aprimorado, não. Obrigado pelo seu presente. Tamo junto. Não quero isso. Não quero isso. Conflito tribal. Onde? Na Mostafar. Eles que se virem. Galera aceitou meu presente. Perfeito. Olha aqui. Galera tá feliz mais ou menos, né? Eu consigo melhorar esses acordos aqui com vocês? Não. E com vocês? Também não. Incrível. Eu vou ter que controlar isso aí melhor. Tem esses caras aqui ainda também. Então, neutro com dois. Negociei um acordo aí. Toma 100 mil. O que você acha disso? Mais 19, né? Ficou feliz. Agora, negociei um acordo. Cara, nem assim? Uau! Muito cedo desde nossa última mudança. Tá bom. Entendi. Gastei 100 mil à tona. Ai, não. Não quero que você revela. Colô, independente. X e Curo estão sofrendo de tronqueira. Acordo proposto. Oferta de acordo com o Comércio Limitado. Oferece aí. Escapou. Dispensa. Meu Deus, é muito evento, cara. Aceitamos o Comércio Limitado. Boa. Tá. Se eles aceitaram o Comércio Limitado, isso me leva mais próximo de colonizar eles, certo? 21% de chance. Me leva mais próximo. Ainda não é o... Ainda não está próximo ali o suficiente, mas me leva mais próximo. Tá. Eu gostaria, na real, de olhar o seguinte. Esses caras aqui também eu adoraria colonizar. Ele está longe a faixa. O que é uma tristeza. O que está mais próximo é você, que está no território inimigo, mas não me interessa. E quem coloniza aqui são os Securans, certo? Eu gostaria de ver a adequação dos outros. Securans e Ticans. Tá. Já que são Securans e Ticans, vamos lá na nossa colônia. De Securans. Que é aqui em Horazon, a principal. E aqui nós vamos construir uma nave colonial. Colonizador. Mostrar uma nave colonizadora aí. Eu vou até mirar ela aqui. Na verdade, ela pode ser o meu control 2. E esses caras aqui vão ser o control 3. Pronto. Missão concluída. Missão concluída. Novo general. Mapas recuperados. Os Aquidários estão fazendo alguma coisa aí. Série de insights brilhantes. Mais 10%. Em pesquisa. Ok. Tratado de imigração. Aceita aí. Ok. Nave colonial. Não quero. Vamos pegar. God's sake. Minha nave colonial já saiu correndo. Ai, adora. Vamos ver aqui em Horazon. Nave colonial. Quero que você venha aqui e carrega. Securans. Aqui, por favor. É o que eu quero que você faça. Então, dá meia volta. E venha fazer isso aqui, por favor. Nossa, já foi lá do outro lado do universo. Pera, constrói o negócio blindado aí. Constrói a administração. Precisa um presente pra vocês. Ergo if. Deixa eu olhar uma parada. Não é uma ideia, mas deixa eu olhar uma parada. Pera, 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 pera. É, realmente nossa relação melhorou já. Negociei um acordo. Toma 100 mil. Pum, ok. 27, ok. Maravilhoso. Uau, não dá pra oferecer comércio ainda. Faz sentido, mas ok. Leviathan subaquático. 3 mil com sistema desconhecido. Recuso isso aqui. Ok. Eles querem se juntar a nós, né? Eu sei. Você já tá com... Tá juntando gente ali. Venha colonizar isso aqui. Obviamente vai dar errado. Porque eu mandei o presente cedo demais. Mas enfim, é a vida. 123 mil pra revelar a coluna independente não rola. Oferece esse tratado aí também. Ok. Aceitamos o oferto. Muito bom. Ergo if quer se juntar a nós também. Tá. Essa de ergo if quer se juntar a nós é a que eu já lidei aqui, né? Ah, tá caindo. Oh, não. Pesquisa. Só que tem uma estação aqui. Uma research station que não é minha. Oferece o presente aí. Recusa. Missão falhou. Não quero essa troca. Porque não me ajuda. E é isso. Obrigado pelo seu presente. De nada. Eu não sei. Por que que é Iá? Pessoal, os conselheiros limitam o presente que a gente dá pras outras nações. Pra ser muito sincero. No geral, repara. É sempre 30, 30 e poucos mil. Eles não consideram presentes maiores que isso. É bem estranho, né? Enfim. Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Mais pra vocês terem pessoas comigo. Um abraço, toaca. E até o próximo. Tchau, tchau.